Vamos dar uma olhada nisso, tá vendo? Sim. Vamos ver por aqui? Uhum. Cuidado, amor. Nossa, o lugar é tenso, cara. Galera, nós estamos aqui em um centro de recuperação. Pessoa que bebia muito, usava muita droga, vinha aqui pra poder passar um tempo pra se recuperar, né, Thaís? É assim que funciona esse centro de recuperação, né? Não funcionou muito tempo, né? Funcionou pouco tempo. Não funcionou muito tempo. Nesse local que aconteceu uma tragédia, a gente vai procurar saber as informações certas pra ver se é isso mesmo, né, Thaís? Isso. É, pra gente não tá falando bobeira aqui, depois não tá se complicando. Mas a gente vai procurar saber certinho e se a gente voltar à noite eu conto o que aconteceu no local aqui, pessoal. Mas aqui é que está abandonado e é assombrado. Mas tem que tomar cuidado não ter gente aqui, tá? Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Thaís, é o seguinte, é um labirinto aqui. Sim. Eu vi ali um labirinto. Vamos começar devagar ali pra gente vir. Tá. Beleza? Só que não vai ter que passar no meio rápido porque senão fica um vídeo muito longo. Aham, que é bem grande pelo jeito. Galera, ó. Tem um quadro ali. Lindos quadros. Maravilhoso. Maravilhoso. Aqui eu não sei se... Quem que você é? Alguém dos médicos que moravam aqui, o que que possa ser? Sim. O que é bem? Ai, irmão, que susto, cara. No quarto. É a primeira vez que eu venho em um local assim. Já fui em um hospital psiquiátrico, mas de recuperação é a primeira vez. Tiago, por que você vai estar tampado? Não sei. Pessoal, a gente vai dar uma olhada tudo certinho aqui, por cima assim. Porque o lugar é muito grande. Já está no fim da tarde, né amor? Então a gente quer olhar tudo de dia para ver se a gente consegue voltar outra hora de noite. Pessoal, pelo que foi falado para a gente, aconteceu uma coisa muito bizarra aqui, né Thaís? Uhum. Tem uma marca de boca aqui. Tem mesmo. E olha, para vocês terem noção, faz muito tempo que está abandonada. Faz. Acho que a porta fechou. É um susto. Olha esse aqui, um bebedouro. Aham. Antigão. Abre aí. A gente está olhando rápido, né amor? Senão não dá tempo da gente ver. Sim. Tudo que parece, gente, que é um lugar muito grande. E a gente só sabe se tem gente aqui no local. E aí ela tem isso. Nossa, Thiago. Será que dá para passar aí? Nossa, está dando energia. Saber esses cheiros. Olha que cheiro. Nossa, está dando energia. Saber esses cheiros. Não. Olha que cheiro. com cobra, tá? Injeções. Roupas. Injeções. Deixa eu ver. Livros. Nossa, tem muita coisa aqui. Roupa de médico. Roupa de médico? É. Então deveria ser a casa de médico aqui. Posso ser. O negócio brilhando ali. Olha aqui, Thaís. Ah, é de fazer delitosa. Tem bastante coisa, né? Olha isso aqui como faz tempo, gente. Está mofado, ó. Acabou com os livros. Até dó. Cara, muita coisa, hein, Thaís? Muita. Nossa. Nossa. Eu estou pondo no meu nariz, sabia? Essa expressão. Tá. Nossa. Aqui é a hora. Olha, sobe lá para cima. Olha. Olha, sinistro. Nossa, a caixa de água já era. Olha o buraco. Aham. Acabou-se. O que é para lá? Ah, para lá é só estufa, né? Só. Tinha as hortas, né? Que o pessoal trabalhava. Olha, para você ter energia, tá? Aham. Olha. 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 banheirinho ó, um banheirinho aqui precisava pra eu tomar banho banheiro também outro banheirinho será que é de feminino e masculino, Thiago? não sei, deixa eu fechar essas portas aqui fecha deve ser... nossa, Thiago tem um cartaz ali, ó de japonês, olha lá tá vendo? é pessoal, se alguém subir que símbolo é aquele ali, deixa nos comentários é, tá escrito ali, ó ó, eu acho que aqui eles faziam luta, ó que era uma área que eles usavam pra talvez fazer lucas, brincadeiras você abriu uma por uma? não não vai compensar não vamos dar uma olhada em tudo aí tem uns livros aqui e hilário de cura aqui fecha certinho a porta aqui aqui também deveria ser estufa, ó é aqui eles deveriam plantar e comer da plantação até vender, né? geralmente o servidor também faz venda pra própria despesa seringuela seringuela, galera o que será que é aí? não sei será que foi isso? eu não sei será que era bicha? não sei será que foi isso? eu não sei será que era bicha? tem o que? luva de boxe e burrs o local tem muito sinistro imagina isso aqui de noite, amor muito sinistro eu acho que virava chá aqui eu acho que era tipo um almoxerifado ah, pode ser onde guardava as ferramentas essas coisas pessoal seguinte como o local aqui é muito grande agora a gente vai olhar as outras partes tem muito lugar ainda pra olhar aonde eram os quartos né Thais? a gente vai olhar as partes dos quartos que eu acho que é a parte mais impressionante do local então você vai ter que assistir o vídeo de amanhã pra não ficar um vídeo muito longo a gente vai dividir em duas partes não esquece de deixar o like se inscreve no canal pra quem não foi inscrito porque no vídeo de amanhã a gente vai ver se encontram os quartos do pessoal que ficava aqui nesse local tamo junto é nóis falou fui